Eu lembro que quando eu comprei o meu primeiro carro aqui nos Estados Unidos, eu paguei 26% de juros, galera. E essa é uma taxa muito alta. Depois que eu consegui o meu Social Security Number, eu lembro que eu paguei cerca de... E aí, pessoal? Muito prazer. Meu nome é Roger Vieira e sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos aqui na cidade de Alamitos. E nesse vídeo eu quero falar pra vocês 10 razões pelas quais vocês não deveriam morar ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Eu sei que esse é um tema até sensível, delicado de se abordar aqui, mas é muito importante pra que vocês possam se conscientizar do porquê não vale a pena morar ilegalmente ou porquê eu não sugiro que você more ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Então você já sabe. Antes da gente começar o vídeo, clica aqui abaixo, inscreva no canal se você não for inscrito. Ative o sininho de notificações pra estar aprendendo de todas as novidades que eu passo aqui da América pra vocês. E já sabe, segue lá no Instagram, que eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Então vamos lá, galera. Como vocês sabem, eu moro aqui nos Estados Unidos por cerca de 5 anos. E ao longo desse período que eu estou morando aqui nos Estados Unidos, eu cometi diversos erros. E hoje eu fiz um vídeo falando pra vocês que um desses grandes erros foi ter ficado ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Hoje eu estou em processo de legalização, de regularização, mas não é uma coisa fácil, né, galera? Então, nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês 10 motivos pelos quais vocês não devem tomar essa decisão aqui nos Estados Unidos. Seja de ficar aqui ilegalmente ou de morar aqui ilegalmente, né? Eu sei que é um assunto bem delicado pra gente se abordar, mas nesse vídeo eu quero apresentar pra vocês riscos que vocês podem correr quando vocês tomam essa decisão e o quão isso pode ser impactante na sua vida quando você já estiver aqui nos Estados Unidos. Então seja pra você que está vindo ou pra você que vai vir no futuro, beleza? Espero que vocês entendam que esse vídeo não é pra julgar ninguém, pra falar com uma pessoa melhor que outra, não é isso. O vídeo aqui é pra conscientizar vocês e levar informação pra que vocês possam entender quais são os riscos dessa decisão aqui nos Estados Unidos. Então vamos lá, galera. O primeiro motivo pra você não morar ilegalmente nos Estados Unidos é a saída e a entrada do país. Imagina que você está morando aqui por cerca de 2, 3, 4, 5, até mesmo 10 anos aqui nos Estados Unidos. E por alguma razão um familiar seu venha ficar doente, você queira visitá-lo. E infelizmente você não vai poder voltar pro seu país de origem pra ver essa pessoa. Obviamente que as fronteiras estão abertas pra você sair. Entretanto, à medida que você opta por morar ilegalmente ou ficar ilegalmente aqui nos Estados Unidos por um longo período de tempo, pode ser que a sua reentrada seja barrada, galera. Sim, infelizmente isso acontece bastante. Imagina que algum ente familiar seu venha a falecer e você queira participar do velório. Infelizmente você vai sair e talvez você pode não voltar mais, galera. E esse é um ponto bem delicado, galera, porque à medida que você já está vivendo aqui por um longo período de tempo, você tem casa, carro, trabalho, seus filhos estão na escola. E à medida que você tem que sair por alguma situação emergencial, pode ser que você não consiga voltar, galera. Então esse é um ponto bem importante. Vale ressaltar que as experiências aqui nos Estados Unidos são individuais e que esse país age diferentemente pra cada pessoa. Nem todo mundo vive as mesmas experiências aqui nos Estados Unidos. Em alguns casos, as pessoas vêm pra cá e se deparam com uma realidade muito diferente dos seus países de origem. No caso, o nosso Brasil. As leis, a cultura, o clima, a rotina do dia a dia aqui é muito diferente do que a gente vê no Brasil. Nós viemos de lá e a cultura aqui é um pouco diferente. Nem todo mundo se adapta a essas mudanças que a gente tem, né? Esse choque cultural de sair de um país e ir pra outro país. E às vezes, galera, quando a gente vem aqui pros Estados Unidos, passa um, passa dois anos e às vezes a gente sente falta da nossa cultura, do nosso clima, da nossa vida que a gente tinha lá no Brasil. E infelizmente, quando a gente deseja ir pra lá, dar os nossos familiares, visitar o nosso Brasil, a nossa cultura, isso pode impactar que a gente não consiga regressar por ter tomado uma decisão errada lá no passado. Então o primeiro motivo, galera, é esse. A sua saída e a entrada do país pode ser comprometida. O segundo motivo pelo qual você não deve morar ilegalmente aqui nos Estados Unidos é a autorização de trabalho, galera. Sim, à medida que você opta por ficar ilegalmente aqui, após o prazo do seu vício, né? Seu tempo de permanência legal. Ou quando você vem aqui de uma maneira ilegal e permanece aqui no país, infelizmente você não vai ter autorização de trabalho, galera. E sim, nós sabemos que existem inúmeras outras formas de trabalho aqui. Você pode empreender, né? A sua área profissional, a sua área pessoal também. Mas à medida que você está aqui morando ilegalmente, você não vai ter uma autorização legal pra trabalhar aqui nos Estados Unidos. À medida que você não tem essa autorização legal, infelizmente você não vai poder trabalhar uma empresa, né? Como qualquer outro americano ou residente permanente, ou até mesmo pessoas que têm autorização de trabalho. E esse é um ponto bem delicado, galera. Porque imagina você que se formou no Brasil, nas mais variadas áreas do conhecimento, medicina, enfermagem, direito, jornalismo, sei lá, professor de modo geral. Imagina você querer exercer a sua profissão legalmente aqui nos Estados Unidos. Você já tem uma profissional na língua, quer atuar nessa área aqui. Infelizmente, como você não tem autorização de trabalho, você não vai poder atuar nessas áreas numa empresa convencional, né, galera? E esse é um ponto bem delicado. Imagina que você quer entrar no exército americano, na polícia aqui nos Estados Unidos, ou em algum órgão público. Infelizmente, pelo fato de você não ter autorização de trabalho decorrente de uma estadia ilegal no país, infelizmente você não vai poder exercer essas atividades, galera. Então esse é um ponto que as pessoas têm que considerar bastante. Quando você opta por ficar ilegalmente aqui no país, ou viver ilegalmente aqui, as suas chances de conseguir uma autorização de trabalho são praticamente nulas. Nós sabemos que existem algumas formas de regularização para pessoas que ficaram irregularmente no país, mas essas chances são bem reduzidas, né, galera? Existe o casamento, filho pra pai, pai pra filho e outras vandalidades, mas não é nesse vídeo que nós vamos discutir isso. Então esse é um outro motivo, né, galera? Vale ressaltar também que algumas empresas utilizam uma ferramenta chamada Iverify. Eu vou pedir para o editor colocar o logo do Iverify aqui na tela para vocês. O que essa ferramenta faz, galera? Ela identifica se aquele imigrante, né, a pessoa de outra nacionalidade, tem uma autorização legal para trabalhar aqui nos Estados Unidos. Então imagina que você tem todas as suas aptidões e habilidades para trabalhar em qualquer empresa aqui nos Estados Unidos. Fala super bem inglês, tem uma experiência muito bacana e tem uma formação muito bacana. Infelizmente, galera, se você está ilegalmente no país, eles vão identificar através do Iverify que você não tem autorização de trabalho. E aí é um grande problema, porque se você queria atuar na sua área de profissão, sua área de formação, infelizmente você não vai poder. Então esse é o segundo motivo pelo qual você não deve morar ilegalmente aqui nos Estados Unidos. O terceiro motivo pelo qual você não deve morar ilegalmente aqui nos Estados Unidos é que, infelizmente, pessoas que moram aqui ilegalmente não podem ter um Social Security Number. E esse é um ponto bem delicado, galera. Para você que não sabe, o Social Security Number é como se fosse o nosso CPF do Brasil. É um documento muito importante. Se eu não me engano, ele contém nove dígitos. Com ele, você pode construir a sua linha de crédito, abrir conta bancária, comprar móveis ou imóveis, fazer financiamentos, ter um cartão de crédito e inúmeras outras coisas. Com ele, você vai construir a sua linha de crédito também, que é muito importante aqui nos Estados Unidos. Eu costumo falar para vocês que é mais importante você ter crédito do que ter dinheiro aqui nos Estados Unidos. Tendo crédito, as instituições financeiras conseguem comprovar que você é um bom ou um mau pagador, dependendo da situação. E aí, eles podem te conceder crédito para fazer inúmeras coisas, né? Então, seja para você que quer comprar uma casa ou comprar um carro, até mesmo fazer um financiamento, whatever. Muitas situações. À medida que você está morando aqui ilegalmente ou optou por ficar ilegalmente aqui no país, infelizmente, você não vai poder ter o Social Security Number, galera. Isso acontece com muitas pessoas que, principalmente, vêm aqui nos Estados Unidos com visto de turista. Sim, eu fui uma dessas pessoas. E depois que eu estive aqui, depois do prazo, eu percebi que eu não poderia ter um Social Security Number com essa situação, né, galera? Vale ressaltar que existem vistos que permitem que as pessoas tenham o Social Security Number, que além de ser um documento para trabalho, também é um documento para gerar sua linha de crédito e até mesmo pagar impostos, que é muito importante aqui no país. E na maioria dos casos, quando essas pessoas entram com o Social Security Number através de algum visto que permita que ela trabalhe legalmente aqui e depois ela fica além do prazo, sim, ela vai ter o Social Security Number. Então, esse é um exemplo à parte. Existem vistos como de intercâmbio, que é o J1, ou de trabalho, que pode variar entre H1B, H2B, L1, P, O e inúmeras outras opções. E sim, essas pessoas podem ter o Social Security Number, mas isso não quer dizer que elas têm autorização legal para morar aqui nos Estados Unidos ou para ficar aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo para trabalhar. Então, ter o Social Security é diferente de ter autorização para morar ou trabalhar aqui nos Estados Unidos. Então, à medida que você vem aqui para os Estados Unidos, fica de uma maneira ilegal, ou vem aqui para os Estados Unidos de uma maneira ilegal e permanece ilegal aqui nos Estados Unidos, infelizmente você não vai ter esse documento que é tão importante. Vale ressaltar que existem meios que as pessoas podem se regularizar, como eu já mencionei para vocês, e posteriormente conseguir o Social Security decorrente de um processo de ajuste de status. Mas é um outro assunto que não é o assunto desse vídeo, beleza? Então, o terceiro motivo é que, infelizmente, morando aqui legalmente, dependendo do caso, você não vai poder ter o Social Security, beleza? O quarto motivo para você não morar ilegalmente aqui nos Estados Unidos, galera, é que dependendo do estado, infelizmente, você não vai poder ter carteira de motorista. Como vocês sabem, ter a carteira de motorista aqui nos Estados Unidos é muito importante. Ele é o documento que te autoriza a dirigir um veículo automotor aqui nos Estados Unidos, seja um carro, uma moto ou até mesmo um caminhão. Imagina você que foi motorista de caminhão no seu país de origem e gostaria de ser motorista de caminhão aqui nos Estados Unidos. À medida que você está morando aqui legalmente, infelizmente, você não vai poder ter uma CDL, que é a Commercial Driver License, que é um documento muito importante para pessoas que querem atuar em alguma área profissional, como caminhoneiro, e dirigir um veículo aqui nos Estados Unidos. Nós sabemos que em alguns estados, como, por exemplo, a Califórnia, existem leis específicas que permitem que pessoas, independente do status migratório, possam ter uma carteira de motorista aqui nos Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos é composto de 50 estados, e dependendo do estado ao qual você opte por viver, por exemplo, Montana, infelizmente, você não vai poder ter a sua carteira de motorista. Eu já mencionei para vocês que andar sem carteira de motorista aqui é um grande problema. Eu já tive esse problema, e você não vai querer começar a sua vida aqui nos Estados Unidos, ou terminar ela, por não ter a carteira de motorista. Como eu mencionei, existem estados que qualquer pessoa pode tirar a sua carteira de motorista, mas, dependendo da situação, imagina, você está em um estado ao qual não pode tirar a carteira de motorista, está levando seus filhos para a escola, é parado por alguma situação, algum erro que você cometeu no trânsito, e aí você pode ter vários problemas aqui nos Estados Unidos. Você não vai querer isso, né, galera? Como eu mencionei, dirigir sem carteira de motorista é considerado crime. Obviamente que não é aquele crime de matar uma pessoa, mas ainda assim é o crime. Você não vai querer começar errando. Então, outro grande motivo que eu falo para vocês não morar ilegalmente aqui é isso, galera. Quando você opta por ficar ilegalmente ou morar ilegalmente aqui nos Estados Unidos, você, infelizmente, não vai poder ter a sua carteira de motorista em todos os estados. E isso pode complicar muito a sua vida. Então, pense bem nessa situação. Esse é um outro motivo pelo qual não vale a pena morar ilegalmente aqui nos Estados Unidos. O quinto motivo pelo qual você não deve morar ilegalmente aqui nos Estados Unidos, é que uma vez que você opta por ficar ilegal ou morar ilegalmente aqui, e, infelizmente, você não vai poder ter a sua licença profissional. Vale ressaltar que nem todos os estados isso acontece, até porque a Califórnia é uma exceção. Aqui todas as pessoas podem ter licença profissional através de uma lei que, se eu não me engano, chama SB 1159, salvo engano. Mas imagina você que é um eletricista no seu país de origem, ou até mesmo um encanador, ou um médico, um advogado, ou sei lá, um mecânico. Imagina que você estudou anos no seu país de origem, tem um vasto conhecimento, uma boa bagagem profissional, e você quer atuar na sua área aqui nos Estados Unidos, seja através de uma empresa, ou empreender na sua própria empresa. Algumas profissões aqui nos Estados Unidos são regulamentadas, como essas que eu citei para vocês. E, dependendo do estado a qual você opte por viver, infelizmente, você não vai poder ter uma licença profissional para atuar nessas áreas. Vale ressaltar, galera, que licença profissional é diferente de autorização de trabalho. Autorização de trabalho é a permissão legal para você exercer qualquer atividade aqui nos Estados Unidos. E a licença profissional é a permissão para exercer aquela atividade que é regulamentada pelo Estado. E, como nós sabemos, as leis aqui nos Estados Unidos são estaduais. À medida que você está morando aqui ilegalmente nos Estados Unidos, ou optou por ficar ilegalmente aqui, infelizmente, você não vai poder ter licença profissional, né, galera? Como eu mencionei, eu não sei como são as leis em outros estados, mas aqui na Califórnia é uma exceção. Aqui, todo mundo, independente de estados imigratórios, pode ter a sua licença profissional. Então, aqui acaba sendo uma exceção. Mas imagina para você que opte por morar no Kentucky. No Kentucky, eu não sei se todo mundo que não tem status legal pode ter uma licença profissional. Ou até remoto. Então, esse é um outro motivo, né, galera? Imagina que você estudou anos na sua área, quer atuar nela aqui nos Estados Unidos, mas por ter tomado uma decisão lá no passado, infelizmente, essa decisão reflete hoje, você vai se arrepender bastante. Então, esse é um outro motivo pelo qual você não deve optar por morar ilegalmente ou ficar ilegalmente aqui nos Estados Unidos. O sexto motivo pelo qual você não deve morar ilegalmente nos Estados Unidos é que seus filhos não vão ter as mesmas oportunidades que um cidadão americano ou um residente permanente. Então, vamos lá, galera. Imagina que você trouxe seu filho pra cá, sei lá, com 4, 5, 6, 7, 10 anos. E ele vai pra escola aqui, faz o pré-school, middle school, high school, college e a universidade. E depois, seu filho se forma numa área do conhecimento como medicina, engenharia, direito, enfermagem e muitas outras áreas que são importantes aqui nos Estados Unidos. Imagina, seu filho está passando por um processo seletivo pra ser contratado por uma ótima empresa e, de repente, eles identificam que seu filho está ilegalmente, porque você trouxe ele ilegalmente lá atrás quando ele tinha pouca idade. Imagina o impacto que isso pode ter na vida dos seus filhos. Então, esse é um ponto bem delicado, galera. Quando você opta por ficar ilegalmente ou morar ilegalmente aqui nos Estados Unidos, isso pode afetar a vida dos seus filhos também. Eu entendo que os pais querem dar uma vida melhor pros seus filhos. E grande parte da decisão que os pais tomam lá no passado pode refletir na vida deles lá no futuro. E sim, galera, eu não estou aqui pra julgar ninguém. Mas é importante que você entenda que as suas decisões podem afetar a vida dos seus filhos também. Imagina ele passar por todo esse processo e lá na frente ele ser impedido de ter as mesmas oportunidades com um residente permanente ou um cidadão americano, porque você tomou uma decisão de ficar ilegalmente aqui no país. Você não vai querer isso pro seu filho, né, galera? Então, esse é um ponto bem delicado. Eu sei que, né, nesse momento você pode estar me julgando. Mas entenda que eu estou aqui de boa fé pra trazer informações pra que você tome as melhores decisões pra sua vida e pra vida da sua família também. Imagina você que está morando aqui nos Estados Unidos ilegalmente ou optou por ficar aqui nos Estados Unidos ilegalmente, tome a decisão de fazer uma faculdade e lá na frente você queira entrar numa grande corporação. Não somente seu filho, como você, vão ter os mesmos impedimentos, porque você tomou uma decisão mal pensada, mal planejada lá no passado. Então, esse é um ponto bem delicado. Vale ressaltar, galera, que nem todas as universidades aqui nos Estados Unidos aceitam pessoas que estão morando aqui nos Estados Unidos de maneira irregular. Óbvio, Califórnia é uma exceção e eu sei que existem outros estados que têm essas exceções, mas não é o assunto do vídeo aqui agora. Então, dependendo da situação, imagina, você quer fazer um curso superior, né? Um curso de graduação, qualificação profissional e, infelizmente, você não pode porque você tomou uma decisão lá no passado que reflete no futuro. Imagina que você já tem um inglês super avançado, você quer fazer um curso que vai transformar a sua vida lá na frente, porém você não pode fazer ele porque você está em situação irregular dentro do país. Você não vai querer isso, né, galera? Então, esse é um outro motivo pelo qual você não deve optar por ficar ilegalmente no país ou morar aqui ilegalmente. O sétimo motivo pelo qual você não deve morar ilegalmente aqui nos Estados Unidos é porque você não vai ter direito à aposentadoria e benefícios sociais. Sim, galera, esse é um assunto bem delicado. Como vocês sabem, aposentadoria é uma coisa muito importante que a gente tem que se preocupar a longo prazo. Nem sempre a gente vai ter boa disposição para fazer as atividades, para trabalhar da forma que a gente trabalhava lá com os 25 anos. Então, a gente tem que pensar na aposentadoria sim. À medida que você opta por ficar ilegalmente, morar ilegalmente aqui nos Estados Unidos, infelizmente você não vai contribuir com o Social Security, que é como se fosse o INSS aqui dos Estados Unidos. À medida que você não tem uma situação regular no país, não trabalha aqui de uma maneira legal, infelizmente não tem os recolhimentos, né, por parte do governo. E à medida que não tem esses recolhimentos, você não pode solicitar uma aposentadoria, né, galera? Vale ressaltar que existem inúmeras formas de se aposentar, né, não somente aqui nos Estados Unidos, mas em todo lugar, tendo seus próprios imóveis, automóveis e outras formas de rendimento, né, como investimentos na Bolsa de Valores. Entretanto, nem todo mundo usa dessas práticas como forma de aposentadoria. Nem todo mundo tem um canal no YouTube para ganhar muito dinheiro. Peço para vocês que não dá muito dinheiro, não. Enfim, mas galera, esse é um ponto bem importante. À medida que você está morando aqui legalmente, não tem como você contribuir com o Social Security Number, o INSS aqui dos Estados Unidos. E se você vem a ficar mais velho, como você vai se sustentar se você não tiver condições de fazer qualquer atividade aqui nos Estados Unidos, como trabalhar? Imagina você já está com 80 anos, não tem mais aquela disposição para trabalhar. Se você nunca contribuiu com o governo, até porque você não estava numa situação regular para fazer isso, como você vai fazer para se sustentar? Fica muito difícil, né, galera? Então, esse é um ponto muito importante que você tem que pensar. Principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos e ao redor do mundo, vários governos ajudaram seus cidadãos ou residentes com cheques de estímulo para ajudar financeiramente, né, devido à situação do Covid que nós estamos vivendo ao redor do mundo. E à medida que você optou por ficar aqui ilegalmente ou está morando ilegalmente aqui nos Estados Unidos, infelizmente você não vai ter acesso a esses recursos, né, galera? Esses recursos são destinados à pessoa que paga os seus impostos e tem uma situação regular, né, aqui nos Estados Unidos, ou que pelo menos tem um Social Security Number, que lá atrás a gente viu que nem todos podem ter acesso ao Social Security Number, que é um documento muito importante aqui nos Estados Unidos. Então, imagina, nesse momento de pandemia, várias pessoas receberam cheque para se sustentar devido ao impacto financeiro que elas tiveram, ou impacto no trabalho, às vezes perderam o trabalho também, e você, por estar morando aqui de uma maneira irregular, não teve acesso a esses benefícios. É muito complicado, né, galera? Existem inúmeros benefícios aqui nos Estados Unidos, assim como nós temos no Brasil. Para pessoas de baixa renda, para pessoas que não têm muitas condições financeiras, para se manter aqui nos Estados Unidos, como benefícios de alimentação, de casa e várias outras coisas. E à medida que você opta por morar aqui ilegalmente, você não vai ter acesso a esses benefícios, porque você não tem uma permissão legal para morar aqui. Então, esse é um ponto bem importante, né, galera? Se você optar por morar ilegalmente aqui nos Estados Unidos, infelizmente, em alguma situação de necessidade, você não vai ter acesso a esses benefícios. Falando também de plano de saúde, nós sabemos que aqui, diferentemente do Brasil, nós não temos o SUS, aqui existem os planos públicos, porém, para atendimento em hospitais privados. E dependendo do seu status legal, infelizmente, você não pode ter acesso a esses benefícios. Vale ressaltar que Califórnia e, por exemplo, Massachusetts, são situações bem diferentes. Aqui nós temos o Medical, e em Massachusetts existe o Mass Health, que sim, são planos de saúde público, para que pessoas possam utilizar, independente do status migratório. Sim, aqui você pode, e lá você também pode. Mas dependendo da situação, do estado a qual você opte por morar, talvez você pode não ter um plano de saúde. Você pode recorrer a um plano privado, e aí você vai pagar de acordo com as suas condições. Mas, em alguns momentos, esses planos vão exigir um número de contribuinte federal. E, infelizmente, se você não tiver um Social Security, como que faz? Fica difícil. Nós sabemos que existe o IT Number, que também é um documento para pagamento de impostos, que é bem semelhante ao Social Security, mas não é a mesma coisa. E dependendo da instituição que você opte por fazer o seu convênio médico, talvez eles não aceitem, substituindo o Social Security Number. Eu sei que é meio confuso, e não é o tema do vídeo aqui agora, mas sim, galera, à medida que você opta por morar aqui ilegalmente, infelizmente, você pode não ter acesso à aposentadoria, ou benefícios sociais. O oitavo motivo pelo qual você não deve morar ilegalmente, aqui nos Estados Unidos, é porque você vai pagar altas taxas de juros, galera. Sim, eu sou prova viva disso. Eu lembro que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, lá em 2016, eu comprei o meu carro em 2017. E eu lembro, galera, que eu paguei cerca de 26% de taxa de juros. Por quê, galera? Como eu não tinha os documentos necessários para morar e trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos, eu não tinha Social Security Number, as instituições financeiras não têm a segurança que você vai pagar as suas dívidas. Imagina, você não tem Social Security Number, você não existe aqui para o governo americano. Pelo menos não existe fiscalmente, né? Acho que vocês entenderam. Eu lembro que quando eu comprei o meu primeiro carro aqui nos Estados Unidos, eu paguei 26% de juros, galera. E essa é uma taxa muito alta. Depois que eu consegui o meu Social Security Number, eu lembro que eu paguei cerca de 6%, eu comprei Outlander, e aí o Toyota Camry, eu não lembro se foi 2% ou 3%. Enfim, galera, eu sei que foi uma diferença muito grande de um carro para o outro, de quando eu não tinha documentos e depois que eu tive documentos aqui nos Estados Unidos. Então esse é um motivo muito importante. Imagina que você pretende comprar um carro, você vai pagar um valor muito acima da média. Isso pode impactar no seu orçamento também. Imagina você ser uma pessoa trabalhadora, paga todas as suas contas para ter um imóvel, até mesmo um automóvel, você tem que pagar uma taxa de juros muito acima do normal. Acaba sendo uma situação bem chata, né, galera? Outro detalhe também é que, às vezes, quando você vai comprar uma casa, você acaba pagando uma taxa de juros muito alta, porque você não está com a sua situação regular aqui no país. Isso também é uma situação bem complicada, galera. Eu tive, pessoalmente, experiências fazendo leasing, né, que é como se fosse o aluguel de apartamentos não tendo documentos aqui nos Estados Unidos. E eu vi o quanto isso foi impactante para mim. Eu tinha que pagar sempre dois aluguéis ou, dependendo da situação, até três aluguéis. E isso é bem desagradável, né, galera? Depois que eu consegui meus documentos, eu vi que a situação era bem diferente. Ao invés de pagar valores abusivos para entrar na casa, eu pagava apenas 500 dólares, 600 dólares e entrava super tranquilo. Então, à medida que você opta por ficar ilegalmente aqui no país ou morar ilegalmente, sim, galera, você tem que estar preparado a pagar altas taxas de juros, mensal ou anual. Essa é uma situação muito complicada. Isso não quer dizer que você não pode ter acesso a coisas. Sim, galera, você pode ter acesso às coisas assim como qualquer outra pessoa que mora legalmente ou ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Entretanto, você tem que estar disposto a pagar o preço. Literalmente pagar o preço. Porque à medida que você não tem uma documentação para morar, trabalhar, ter o seu crédito aqui nos Estados Unidos, você tem que estar disposto a aceitar o que as instituições financeiras determinam. E vai por mim. Você vai sentir no seu bolso. O nono motivo pelo qual você não deve morar ilegalmente aqui nos Estados Unidos é porque você não pode votar e ser votado. Eu sei que esse é um assunto até estranho. Poxa, Roger, como assim votar e ser votado? Imagina que você quer entrar na área política para tomar decisões que não envolvem somente a sua vida, mas de toda a sociedade, toda a cidade, Estado, até mesmo do país. À medida que você optou por ficar aqui ilegalmente, infelizmente, você não vai poder se candidatar a nenhum cargo político, né, galera? Vale ressaltar que para você se tornar presidente aqui dos Estados Unidos, você tem que ter nascido aqui. Eu sei que algumas pessoas conseguem se naturalizar americano, é uma outra questão, mas para se tornar presidente, você tem que nascer aqui em solo americano. Então é uma outra questão, beleza? Mas imagina você quer se candidatar a algum cargo de deputado, de prefeito, governador, senador. Infelizmente, você não vai poder, né, galera? Vale ressaltar que para você se candidatar a esses cargos, você tem que ser cidadão americano, beleza? Residente permanente não é uma opção. Mas, à medida que você conseguiu o seu green card, está morando aqui nos Estados Unidos, você pode se tornar um possível cidadão americano e se candidatar a esses cargos. Então imagina, se lá atrás você tomou uma decisão de ficar aqui nos Estados Unidos ilegalmente, né, morar aqui ilegalmente, imagina que lá na frente você consiga uma oportunidade de se legalizar. Você não vai poder, né, galera? Vale ressaltar que hoje em dia nós conhecemos o visto EB3, que é uma possibilidade de green card por trabalho. À medida que você é contratado como empresa, esse processo de EB3, assim como EB2, EB1 e vários outros processos de green card por trabalho, podem te levar à futura cidadania. E lá na frente você queira se candidatar a algum cargo político para tomar decisões que envolvam a vida da população como um todo. E infelizmente, por ter tomado essa decisão, você não vai poder, né, galera? Eu sei que esse não é o objetivo de toda a sociedade, mas vai saber que no futuro você queira entrar na política, né? Hoje em dia todo mundo fala de política. Você fala de política? Deixa aqui abaixo nos comentários qual que é a sua visão política. Aí sem briga, por favor. Então imagina, você optou por ficar ilegalmente aqui no país, lá na frente você quer se candidatar, infelizmente você não vai poder. Ainda falando um pouquinho desse termo legalização por trabalho, imagina você que veio aqui para os Estados Unidos, lá atrás, né, e naquela época não tinha muitas oportunidades de conseguir uma vaga de trabalho que te leve ao green card. À medida que você opta por ficar aqui nos Estados Unidos ilegalmente e surge essa oportunidade, infelizmente você não vai poder fazer o ajuste de status, galera, o que é muito importante. Imagina, cheguei aqui como turista, sou da área de elétrica, fiquei aqui legalmente, o que eu não recomendo. Lá na frente aparece uma empresa querendo me contratar para eu ser um eletricista, querem fazer o processo do visto EB3 para mim, para me dar o green card e posteriormente virar cidadão americano. Infelizmente você não vai poder, galera. Por quê? Porque lá atrás você tomou a decisão de ficar ilegalmente no país. E o ajuste de status para um visto EB3 ou EB2 ou EB1 ou EB4 de trabalho, infelizmente não vai ser possível porque lá atrás você ficou ilegalmente. Como eu mencionei para vocês, existem algumas formas de você se regularizar após ter ficado ilegalmente aqui no país. Eu vou produzir um vídeo mais para frente para falar um pouquinho para vocês, mas eu não estou aqui sugerindo que vocês fiquem ilegalmente no país. Até porque essa decisão pode trazer riscos não somente para você mas para a sua família. Imagina, lá no futuro você teve uma oportunidade de trabalho que vai te levar ao green card mas infelizmente você perdeu essa oportunidade porque ficou ilegalmente no país. Então você entende como que as decisões que a gente toma lá no passado podem refletir na sua vida no futuro? Vale a pena pensar, né galera? E o último ponto que eu acho que para mim é o mais importante que é a medida que você fica ilegalmente aqui no país opta por viver aqui ilegalmente você pode ser deportado a qualquer momento, né galera? Eu sei, esse é um assunto bem delicado eu tenho que falar para vocês eu já conheci casos de pessoas que estavam no lugar errado e na hora errada e estavam em situação irregular aqui no país e infelizmente foram deportadas, não estou aqui para passar medo em ninguém eu sei que em cada estado as situações são muito diferentes como por exemplo aqui na Califórnia que é um estado santuário onde a polícia local não trabalha junto com a imigração entretanto como eu mencionei para vocês os Estados Unidos é composto de 50 estados e às vezes uma coisa que acontece aqui não acontece em outros estados então vale ressaltar que à medida que você opta por ficar ilegalmente no país morar aqui legalmente o que vai acontecer com você só a Deus pertence e óbvio né galera estar no lugar errado na hora errada ou fazendo coisas erradas pode ter consequências muito grandes na sua vida e na vida da sua família imagina você já está morando aqui há 5, 10, 15, 20 anos de uma maneira ilegal que sim muitas pessoas podem ter muitas condições boas aqui nos Estados Unidos ter uma casa bacana um carro bacana um trabalho bacana dependendo das condições mas imagina por ter tomado uma decisão de ficar ilegalmente morar ilegalmente lá no passado hoje essa decisão reflita na sua vida no futuro imagina depois que você construiu uma vida aqui nos Estados Unidos essa vida ser impedida terminada acabada por uma decisão que você não tomou planejadamente é muito complicado né galera então esse é um assunto muito delicado eu sei você aí deve estar me julgando falando Roger seu hipócrita o que você está falando não sei o que mas galera espero que vocês entendam que eu estou aqui de boa fé para orientar vocês da melhor forma possível não cometa os mesmos erros que eu e muitas outras pessoas que eu conheci aqui nos Estados Unidos cometeram por estar vivendo aqui ilegalmente vou citar apenas um exemplo para vocês eu conheço uma pessoa que estava trabalhando próximo da fronteira do Canadá e infelizmente essa pessoa foi pega ela estava aqui nos Estados Unidos veio com visto de turista e ela foi pega trabalhando ilegalmente sim acontece galera às vezes existem batidas em fazendas construções restaurantes e muitas outras empresas para identificar pessoas que estão morando aqui nos Estados Unidos de maneira irregular imagina você ser a pessoa da vez ninguém vai gostar de ser a estatística e eu não espero que você seja a estatística de uma decisão dessas então tome a melhor decisão para você e para a sua família não opte por ficar ilegalmente ou viver de uma maneira ilegal aqui nos Estados Unidos pois essa decisão pode ter consequências que infelizmente vão ser irreversíveis bom pessoal então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado quero deixar bem claro que o objetivo desse vídeo não é para julgar pessoas que vêm aqui para os Estados Unidos de uma maneira ilegal ou que estão morando aqui nos Estados Unidos de uma maneira ilegal não o objetivo desse vídeo é conscientizar vocês para tomar a melhor decisão para a sua vida e a vida da sua família e sim galera eu entendo que grande parte das pessoas que estão saindo dos seus países de origem estão vindo para cá para dar uma vida melhor não somente para si mas também para as suas famílias mas eu como influenciador tenho que orientar vocês a fazer o correto aquilo que lá no futuro pode ser um divisor de águas na sua vida não estou aqui para julgar até porque eu vou ser julgado também mas estou aqui para conscientizar mas eu espero que vocês tomem a melhor decisão para as suas vidas e a vida dos seus filhos beleza? deixa aqui abaixo nos comentários qual que é a opinião de vocês vale a pena ficar ilegalmente ou morar ilegalmente aqui nos Estados Unidos? você moraria ilegalmente ou ficaria ilegalmente aqui nos Estados Unidos? deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero saber se ficou alguma dúvida deixa um comentário aqui abaixo se curtirem esse vídeo deixe seu joinha compartilhem com os amigos não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades e vamos até o próximo vídeo até mais!